Olá, muito bem-vindos ao Genial nas Eleições. Já começamos aqui a nossa cobertura da campanha do segundo turno para a eleição presidencial. Eu estou aqui com o nosso coordenador de análise política, o Rio Amar Hamburgo. Ele vai começar falando da pesquisa que já saiu, primeira pesquisa do Datafolha na corrida presidencial, votos válidos, 58% para Jair Bolsonaro, 42% para Fernando Haddad. Como é que se analisa esses primeiros números? Olá, Denise, o Datafolha mostra um quadro bastante consolidado. A vantagem de Bolsonaro é de 16 pontos porcentuais, é a maior vantagem em uma pesquisa no segundo turno nessa altura, desde a eleição de 2002, quando o Lula disputou contra o José Serra. Então, o próprio Datafolha considera uma virada nesse momento e nessa circunstância improvável. Parece que só um fato novo e de grandes proporções pode, de fato, colocar em risco a eleição de Jair Bolsonaro. Esses números, então, que a gente falou, são de votos válidos, 58 a 42, mas se a gente ver os brancos e nulos ainda tem 8% e 6% de indecisos. Teria que ir todo mundo para o Haddad, para uma virada, né? Isso. Nos votos totais, Jair Bolsonaro teria 49% e Fernando Haddad 36%. Então, Haddad precisaria conquistar ou votos de Bolsonaro ou 100% dos votos aí que é de brancos, nulos e indecisos para conseguir superar o Bolsonaro. Isso é improvável? Para a gente ter uma ideia, no primeiro turno, os brancos e nulos foram 9%. Então, esse 8% está mais ou menos dentro da expectativa. Eu achei até que seria mais. Os 6% de indecisos, esse sim é um campo no qual o Haddad pode trabalhar. Ele é formado principalmente por mulheres com uma renda mais baixa, que é um eleitor onde o Haddad vai melhor. Mas mesmo que ele consiga, ainda ficaria bastante atrás de Jair Bolsonaro. Então, realmente é um quadro bastante consolidado aí há pouco mais de duas semanas da decisão final. Data Folha também trouxe o levantamento por sexo, né? Por gênero, segmento, né? E tem homens e mulheres por regiões, religião, por renda. O que que se destaca aí desses segmentos? O Data Folha mostra uma consolidação do voto como já estava no primeiro turno, ou seja, Bolsonaro vai melhor entre setores de renda e escolaridade mais alta. Haddad vence entre renda e escolaridade mais baixa. Bolsonaro vence com uma larga margem entre os homens e entre as mulheres tem um empate técnico. Então, essa questão do gênero e da renda e escolaridade permanece. Nas regiões, Bolsonaro venceria em todas as regiões menos no Nordeste, no qual venceria o candidato do PT. Agora, um detalhe importante, acho que tem dois detalhes importantes aí. Primeiro, a questão da religião, né? Bolsonaro tem mais que o dobro de votos de Haddad entre os evangélicos. Então, ele bate aí 70% nos votos válidos entre os evangélicos, enquanto Haddad só tem 30%. Então, me parece que essa questão da religião foi importante. E a outra questão é que Bolsonaro avança também, e acho que essa pesquisa mostra isso claramente, entre os setores de renda e escolaridade intermediária, que é um setor no qual nas pesquisas antes do primeiro turno, mostravam ainda um quadro de uma disputa entre os dois candidatos e hoje o Bolsonaro consegue avançar bastante. Então, mostra também que o Bolsonaro avançou nessa nova classe média, como o PT chama, que ascendeu no período do Lula. Então, de fato, mostra que o Bolsonaro conseguiu superar esse eleitorado mais tradicional dele. E com relação aos apoios dos candidatos derrotados e de outros líderes também, Fernando Haddad ia procurar o Fernando Henrique Cardoso, outros nomes também já se posicionaram, como é que você avalia? Então, apoio ao Jair Bolsonaro me parece que ninguém vai dar oficialmente, né? A não ser candidatos a governador, que ainda disputam do PSDB, por exemplo, mas os candidatos derrotados me parece que não. Agora, a maioria deve mesmo caminhar ou por uma neutralidade ou, no caso da esquerda, por um apoio ao Fernando Haddad. Mas também eu questiono dois pontos. Primeiro, o quanto esse apoio é importante, porque é bom a gente lembrar também que o eleitor mostrou claramente no primeiro turno que ele não dá muita importância para que os líderes recomendam. E a Datafolha fez uma simulação e a imensa maioria dos eleitores não leva muito em conta o apoio do líder político. Mas também eu vejo, por exemplo, no caso de Ciro Gomes, que já anunciou o voto em Haddad, ele viajou para a Europa. Então, ele não está muito disposto a entrar nessa campanha. Fernando Henrique Cardoso deixou muito claro que não vai votar em Jair Bolsonaro, ainda não anunciou o apoio ao Haddad, mas ainda que declare o voto, dificilmente vai fazer campanha. Então, a influência desses apoios me parece que hoje é muito pequena. Não seria o suficiente para mudar o resultado da eleição. As pessoas meio que anteciparam o segundo turno para o primeiro, então já estão resolvidas, né? E com relação ao que os candidatos já começaram a falar agora nesse começo de campanha de segundo turno? Os candidatos estão se posicionando em direção ao centro. Isso está muito claro. Na entrevista que concederam ao Jornal Nacional no começo da semana, ambos, tanto Bolsonaro quanto Haddad, rechaçaram a possibilidade de mudar a Constituição, de uma nova Constituinte. Bolsonaro ontem fez uma declaração importante, criticando os apoiadores dele que usam o turismo de violência e tudo mais. Então, me parece que nesse sentido o Bolsonaro tenta se distanciar disso. Até na questão econômica fez uma sinalização mais ao centro, dizendo que não vai privatizar o Petrobras, que não vai acabar com o Bolsa Família. Ele está fazendo um seguro para uma eventual campanha que o PT possa fazer contra ele nesse sentido. E o PT esconde o vermelho, sai Lula, entra Haddad, então vai tentar usar essa ideia da frente democrática. Então, ambos estão se posicionando em direção ao centro do debate, o que eu acho que é positivo para a democracia. Sobre essa possibilidade do Bolsonaro, talvez aí não adotar 100% da pauta do Paulo Guedes, que é algo que está preocupando, tem muita gente falando sobre isso, acho que tem dois aspectos. Primeiro, estamos dentro de uma eleição, então é natural que os candidatos procurem se distanciar de uma posição mais extrema ou se comprometer com outra posição. Coisa polêmica é melhor evitar. E segundo, o sucesso de uma agenda dessa vai depender da capacidade que o Bolsonaro vai demonstrar de construir uma maioria sólida no Congresso, da disposição dele levar à frente isso em um segundo momento, e não agora. Então, eu veria isso com uma certa ressalva. Eu acho que é muito mais um jogo eleitoral. Isso não quer dizer que eu não estou dizendo que vai avançar ou que não vai avançar. Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Só estou dizendo que uma declaração que ele dá nesse momento é muito mais para impactar os eleitores, e tal, do que para um compromisso realmente em direção à adoção de uma política ou não, no caso da eleição dele. É, e o mercado fica de olho, né? O mercado reage a tudo que ele está falando. Obrigada, Virribamar. Obrigado, Denise. A você, muito obrigada. Continue acompanhando aqui a nossa cobertura da eleição presidencial todo dia nos stories do Instagram e do Facebook. Tem um minutinho sobre política com o Ribamar. Acompanhe lá também. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.